Hoje eu vou trazer as 5 melhores placas de vídeo custo-benefício pra você comprar hoje. Bom, rapaziada, vou mostrar pra vocês então das placas mais baratas até a faixa de R$ 1.500, que eu ainda julgo que seja uma faixa custo-benefício, digamos assim, pra montar um PC. Então a primeira placa de vídeo que eu tenho aqui, rapaziada, é essa GTX 1650 aqui. Cara, vou ser bem sincero, não é uma placa de vídeo dos sonhos aí, tá? Inclusive eu acho que essa placa de vídeo não devia estar custando isso mais nem a pau. Mas eu tô mostrando aqui a placa de vídeo gamer, digamos assim, mais barata do Brasil, né? Então, abaixo dessa faixa você só vai conseguir placa ruim, que não vai rodar as coisas direito hoje. Então, digamos que é o que tem pra hoje, né? Ela tem 4GB de VRAM, não é uma placa lá muito potente, mas já vai rodar jogos competitivos aí, em Full HD no médio, se tu curte o Valorant com o CS2 da vida. Cara, é uma placa de vídeo honesta, tá? Mas aqui, rapaziada, eu trouxe aqui uma alternativa pra vocês, tá? Só que ela tem algumas observações, tá? Essa daqui é a RX 580, que tá aqui na Terabyte, da Biostar. Ela tem esse 2048 SP, não sei especificamente o que é esse nome aqui. Mas é basicamente uma RX 580 do AliExpress, a mesma carcaça, cara. É igualzinha a do AliExpress, que custava 300, 400 reais antes da taxinha do amor. Mas agora tá saindo 700 reais uma nova. Cara, essa placa, assim, comparado com a da AliExpress, ela tem alguns pontos positivos. No caso, o único ponto positivo que eu vejo de verdade é esses 12 meses de garantia, que as da AliExpress não tinham e algumas davam problema antes de um ano. E assim, cara, essa é uma placa de vídeo que ela é melhor que a 1650. Ela tem mais VRAM, ela tem 8GB de VRAM, é o dobro que você tem na 1650. E é uma placa de vídeo melhor. Ponto final, ela é melhor. Agora, se eu compraria, cara, vou ser bem sincero, eu acho que é um pouquinho de doideira aí você comprar. Eu compraria num cenário muito específico, que é o que você quer comprar a placa de vídeo agora, pra poder já rodar os jogos e quer rodar bem, né? Porque a RX 580 é uma placa, assim, um nível um pouco acima da 1650. Então você vai rodar bem os jogos aí, eu acho que ainda é uma placa de vídeo, cara, guerreira, tá aí faz anos já. Mas aqui roda tudo, basicamente. Não no Ultra, né? Mas, enfim, roda decentemente. Porém, se você quer comprar ela agora, pra vender em menos de um ano, então ela ainda vai estar na garantia. É aquela coisa, né? Você compra um carro, usa por três anos, soca o pau no carro, vende pra algum trouxa aí depois, e ele que se vire com a revisão, né? Basicamente a mesma coisa que essa placa de vídeo aqui. Eu, particularmente, se quisesse ficar mais a longo prazo com o PC... Bom, agora indo pra outra placa aqui, essa daqui vale a pena. Eu acho que é um salto gigantesco em relação à 3050. Vou explicar as diferenças daqui a pouco, mas se liga. Daqui é uma da 1650, daqui é uma RX 6600 da Asrock, tô confundindo todos os nomes aqui. Já tem 8GB de VRAM, né? Diferente da 3050, que tem 6GB. Fala aqui que tem suporte a ray tracing, mas pra quem manja aí sabe que o ray tracing das placas da AMD é uma bosta. Até na placa de vídeo mais das gerações novas, né? Mais novos ainda é ruim. Então não vejo como uma boa compra pra esse foco aqui, né? Mas, enfim. É uma placa de vídeo que tem um poder bruto absurdo. Eu tenho essa placa de vídeo aqui no PC, inclusive eu já fiz vídeo teste aí. O último vídeo do canal foi testando esse PC com a 6600 e Ryzen 5 500 em jogos. Então, se você não assistiu, vai estar no card aí pra você ver. É um PCzão, tipo, top por 3 mil. E a melhor placa que tu pode pôr hoje nessa faixa de preço é a 6600, né? Em comparação com a 3050, a RX 6600 tem um poder bruto muito superior, muito superior. Em alguns jogos que sejam compatíveis com a 3050, que são otimizados pra NVIDIA, né? Talvez você vai ter um desempenho um pouco parecido, então até um pouco melhor da 3050. Mas aí você tem que pesquisar, né? Pra ver se é o jogo que você quer jogar, se... São casos e casos, né? Mas, no geral, a RX 6600 vai ser melhor. E uma outra ressalva, que se você quiser fazer trabalhos profissionais com a 3050, a 3050 é melhor. Então, se você quer editar vídeo, quer usar o Blender, esse tipo de aplicação tem que ser a RTX, independente. Se o poder bruto dela é pior, pra esse tipo de aplicação ela vai dar um pau na RX, da AMD, beleza? Mas, se você tem 200 reais a mais, cara, uma placa de vídeo que tá valendo muito, muito a pena hoje, é essa RTX 3060 da Inno 3D aqui, tá vendendo aqui na Terabyte. Cara, tá saindo por 1.500 reais, cara. Esse preço aqui é absurdo. Recentemente lançou a RTX 4060, que tá na faixa dos 2.000. E, cara, em poder bruto, não é muito diferente não, tá? Inclusive, é bem parecido, na verdade, né? A RTX 4060 tem bastante tecnologia a mais, tecnologias muito boas, por sinal. Porém, em poder bruto, a 3060 ainda vale muito a pena. Ela já tem 12 dias de VRAM também, então ela é bem... Então, ela é muito boa pro longo prazo aí também. Vai durar bastante tempo, né? E, na minha opinião, é a melhor da lista, cara. Vou ser bem sincero. Eu acho que as melhores da lista aqui, de longe, é a RX 6600. E a 3060, claro, as duas são muito boas. Eu acho que, pra cada faixa de preço, se você tem um pouquinho mais, né? Daí da 3060, pô, acabou. Tipo, tu tá muito bem. Mas, se você não tá com esse orçamento e tá dando aquela esticadinha pra ir na RX 6600, acho que já vale a pena também. As duas são muito boas. Esse resto aqui, de 3050, RX 580, eu acho que não vale a pena, vou ser bem sincero. Só se tu tiver, assim, bem apertado da grana mesmo, aí não tem o que fazer, né? Mas eu vejo que essas daqui são as melhores opções do mercado hoje, beleza? Eu vou deixar o link de todas elas aí na descrição, caso você queira comprar. Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião, se tem alguma placa que você acha melhor, se é alguma que é ruim e que a galera não deve comprar. Eu fico com vocês nesse vídeo e tamo junto. Valeu!